Já deixei o toque-toque pequeno para trás, me despedi da minha sobrinha, dos meus novos amigos. E aqui tem o mirante. E a gente vê, que eu saiba, já é a Ilha Bela, do lado de lá. Eu estava mais à direita. E é isso, mais uma vista aqui da Ilha Bela. É, aqui ainda tem muitas praias que basicamente não tem, você tem que trazer tudo, né? Essa ainda tem, é a praia Guaica, Guaica. Tem uma banquinha, uns condomínios. Do lado de lá já é a Ilha Bela, a Bela Ilha, Ilha Bela. O pessoal confunde, né? Eu falo que mal é Ilha Comprida, o pessoal fala Ilha Grande, fala Ilha Bela, pensa que é tudo a mesma coisa. Porque é uma das menos conhecidas, a Ilha Comprida. Aqui já é a parte que é o fundo. O fundo tem a Ilha Bela, né? Vamos ver como é que está o acesso à Ilha Bela. Tem pedágio, né? Tem uma taxa para cobrar de motorhome, essas coisas. Provavelmente nós vamos a pé, ou de bicicleta, até lá. Essa é a tal da praia Guaica. Mais uma. Agora a gente começa a ficar meio monótono. O legal aqui é que a Serra do Mar está bem pertinho, né? Bem coladinho da praia. Daqui já sobe, mata a frente. Vamos seguir viagem. Vamos ver qual é a próxima. A Serra do Mar. Se inscreva no canal Bom, cheguei aqui na Praça de Eventos Na beira do canal Entre Ilha Bela e São Sebastião Eu tinha uma imagem bem diferente E aqui é o lugar de estacionamento dos motorhomes Já achei Tem bastante aqui Bastante motorhome Bastante Tem uma meia dúzia aí Vamos dar uma olhada Se tem Apoio de água e luz É só encostar a Kombi aí Vou buscar já já a Kombi Já estão acendendo as luzes Está bem escuro O cara da Argentina Sol Nascente Vivendo sobre ruedas Instagram Sol Nascente 327 Argentina E os carros da Argentina São sempre assim Raiz mesmo Malhadão Aí tem uma Kombi melhor Aqui Kombi verde e branco Apoio Projeto Social Volto ao mundo Combinação Solidária Acho que eu conheço esse pessoal Bom, viajante se encontra, né? De vez em quando Acabei de... Vou mostrar pra vocês na sequência A Kombi Solidária É um projeto de um casal De fazer um trabalho social Em asilos, né? E API E... Qualquer tipo de trabalho social E eles fazem artesanato Fazendoce Fazer alguma coisa Pra ir sobrevivendo E eu os encontrei E os conheci Na armação Na minha paixão Praia da armação Lá em Florianópolis Agora chego aqui Em São Sebastião Passo pela Kombi Falei Pô, esse cara é aquele que eu conheço Ele já fala lá de dentro Aí, Joaninha Segue meu canal A mulher dele gosta De assistir meus vídeos Muito louco Então agora eu vou buscar a Kombi Pra encostar aqui na área Que essa é a área Ele tá aqui Desde outubro E tem um outro Que eu conversei agora Um trailerzinho Tá aqui desde Um ano Com a família Muito louco Vamos lá buscar a Kombi Olha lá, pessoal Tô fazendo esse corte aqui Pra lembrar vocês De dar um joinha Comentar E compartilhar E acione o sininho Pra continuar comigo Se inscreva Se não é inscrito E veja a possibilidade De ser membro do canal Eu saliento Que é importante A interação Porque meu canal Tem a proposta Viagens Modo de vida Espiritualidade E quando eu falo muito Da Velhice Do envelhecimento Saudável Do idoso O algoritmo Às vezes bloqueia Porque acha que não tem a ver Com o meu canal Então se vocês curtirem Compartilharem Derem um joinha Eles vão ver Que isso é o modo de vida E vai melhorar A divulgação Vem comigo Acompanha meu canal Aí sempre Ó nós aqui Em São Sebastião Um novo lugar Ó lá Canoa Havaiana O pessoal tá lá remando No piero aí Não sei se é porto O que que é Ó Amigo Novas aventuras Essa área É muito legal Aqui em São Sebastião Ó Tem esse aqui Da Argentina Uma D Uma D10 A minha A combinação Solidária Aquele micro-ônibus Mais uma Kombi Duas vã O solzão tá aí Vamos descobrir O que tem Tá aqui Na nossa Um parque Alguma coisa Ah não São coisas do Carros alegóricos Do carnaval Que estão estacionados Aí Um navio Do lado de lá E aqui em frente A Ilha Bela Vamos dar uma volta Vamos no mercado Antes de esquentar demais Vamos voltar Atrás de Do almoço Bonita Esse Marca solar Lá em cima Aqui um petroleiro Como falou Meu companheiro Lá do lado da Kombi 50% do petróleo Do Brasil Passa por aqui E a gente sabe Que a gente exporta Muito petróleo Cru Por falta De refinaria Suficiente Pra Trabalhar o petróleo E transformar No que a gente Use Uma área Bem cuidada Bem Muito lazer Aqui em São Sebastião É a cidade E olha O pier Enorme Que fizeram aqui Não sei Acho que provavelmente Não tinha Profundidade suficiente Pro navio Interessante E a ilha É bem alta Tem uma parte Da ilha E bem preservada Ainda Apesar que deve ter Crescido muito Da época Que eu Vim Mas ainda Tem bastante Restrição Pra Motor Romeiros A baleia Juparte Frequenta A água Em torno De São Sebastião Inclusive Aqui mesmo No canal Do outono A primavera Em sua época De reprodução Se você estiver Aqui entre maio E outubro Olhe para o mar E veja Se encontro alguma Ou os golfinhos Residentes Aqui Pier Flutuante Da rua Da praia Aqui tem muita Tartaruga Que eu estava vendo Ontem à noite Uns canhões Aqui Os acessos Para barco Só que Tem pouca Aparecer Alguma tartaruga Por aqui Nem ela Que sai Nesse sol Tem uma praia Lapa Subiu uma tartaruga Agora Aqui na água 14 a 17 de março Teve o sexto festival Gastronômico Caixar Provavelmente não tinha nada Para eu comer É que nós estamos No centro histórico Depois nós vamos fazer Um vídeo Aqui Das construções Históricas Aqui Tá Tem calor E tanto Bem meio dia A hora mais quente Do dia Tá por aí Iniciamento Não falaram Que isso aqui Foi tudo aterrado Que a praia Ia até Lá na Até aqui E tudo isso aqui É aterro Não sei Talvez Devesse me informar Melhor Aqui tem um monumento São Sebastião Não sei se vai dar pra ler Que tá meio apagadinho Obelisco Tá difícil de ler A cidade de São Sebastião Efe-me-hite Fausta do terceiro centenário Da sua elevação A vila pelo Capitão Humor Em homenagem A criação da vila Aos trezentos anos Primeiros povoadores Sebastião Diogo Diunhiac Diogo Dias Francisco Descobar Ortiz Gonçalo Pedroso E João De Abreu Está aí Preservado E regiu-se este Obelisco Sendo governador Do Estado de São Paulo Armando Salles Oliveira Ontem fui lá Naquela sorveteria Rocha Desde 1947 Duas bolas Vinte reais Pra mim Um absurdo De um roubo É pra quem pode Não pra quem quer Estamos em frente A igreja Matriz São Sebastião Do outro lado Da rua Tem a Câmara Municipal Um prédio histórico Interessante E outros Perdões Históricos No centro Histórico Do outro lado Super Tchau, tchau. Tchau, tchau.